Aqui são parquinhos que tem vários lugares São mini campos de golfs Vocês vão ver a esquerda e a direita Muito restaurante, muita loja, luchonete, pizzarias Quem quiser comer comidinha brasileira Tem um restaurante mais famoso aqui do Orlando Chamado Camilas, que é muito bom Eles tem transporte cortesia Do hotel até o restaurante Depois do restaurante de volta pro hotel Quem quiser comer uma churrascaria Tem fogo de chão, tem café mineiro Tem um boi brasil, tem tudo aqui Tudo aqui na sala brasileira Quando nós chegávamos aqui na hotel Vocês verão que tem ali Relações públicas de restaurante brasileiro De lojas Algumas pessoas perguntaram a respeito daquele chip Que vai colocar no telefone Tem um rapaz que vai estar aqui Distribuindo o cartãozinho do Camilas No verso tem uma loja Eles vão ser com o IAS Brasil Isso ai pessoal, isso ai é um pouquinho de Orlando 50 dólares, 45 dólares 64 dólares Mas é muito bom pra vocês Caso que aqui é a compra Gente, incluido aqui no hotel Incluido aqui no hotel Vocês tem wi-fi Tem wi-fi Que é incluido na diária de vocês Tá? Então vocês agora Quando nós entrarmos Vem o papelzinho Dando as dicas Como que vocês fazem Para pegar wi-fi no telefone de vocês Gente Gente